1h44min agora, um carro é arrastado por mais de 10 metros por um trem em Sarandi, deixa eu conversar com o Fábio Guilherme, ó Fábio, alguém se feriu? Não Riva, por sorte o motorista estava sozinho e a locomotiva atingiu o lado do passageiro, o veículo foi arrastado por cerca de 10 metros e agora Riva, você imagina o susto que esse motorista não passou. Eu pelo menos quando vou passar pela linha férrea, eu vou devagar, eu observo e se eu estiver passando pela linha férrea e o trem buzinar, misericórdia, quase desmaio, porque eu morro de medo mesmo de passar por isso, pela linha férrea. Agora você imagina o susto que esse motorista não passou, porque ele não percebeu, ele disse que não ouviu o som que o trem estava emitindo para fazer ali a travessia. E aí ele acabou entrando nos trilhos e foi atingido em cheio, o carro como eu disse foi arrastado por cerca de 10 metros, o carro ficou bem destruído, mas o motorista saiu ileso, só o susto mesmo e o trauma na hora, inclusive ali no momento da ocorrência, a equipe de resgate foram para o local e ele estava muito assustado, ele precisou ser acalmado, porque realmente foi uma pancada muito forte. O trem ficou bloqueando ali a avenida, em Sarandi, por várias horas, até que fosse feito ali o boletim de ocorrência. Por sorte, né, Riva, como a gente disse, ainda bem que ninguém se feriu nesse acidente, mas foi uma pancada muito forte, viu? Aquela velha história do vai dar tempo ou dá desatenção, fazendo 10 coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Acabou se ferindo, que sorte, mas que sorte que nós não estamos falando de uma tragédia. É um acidente com trem a cada três dias no Paraná. Esse é o número, essa é a nossa realidade. E durma-se com barulho de buzina de trens desses na nossa cabeça. E não vai mudar, vai mudar. Não tem mais cancela, não tem mais nada, a empresa conseguiu fazer um taque e depois esse taque acabou. A empresa não precisa mais fazer cancela, não precisa fazer nada. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte também. O transporte de trens tem sido muito incentivado no nosso país de uma maneira geral e isso é ótimo. Mas junto tem que ver essa segurança, principalmente no meio das cidades, né? Fábio Guilhem, só tem a sinalização, não tem mais a cancela, sabe por quê? Porque os vândalos foram quebrando as cancelas ou então deixavam pedras nos sensores. Aí a cancela ficava abaixada o tempo inteiro, afetando a vida das pessoas. Eita nóis! Fábio Guilhem, meu amigo briga.